Fala aí galera, beleza? Boa tarde pra todo mundo aí Aqui tá o PCzão Trabalhando aí, ó Vou mostrar pra vocês Né? Eu deixei o flash meio ligado Não sei se vai dar pra focar Mas tá na casa dos... Quanto? 33 graus É... Olha isso aqui E aí? Quem fala com o FX Não esfria Né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui tá o... O Rússia Não sei se eu vou conseguir focar pra vocês Tá 31 agora Mas ele sempre para 35 Tá? Assim eu tô indo devagarzinho Rodando filé Né? Mostrando pra vocês aí E aqui tá o PC Tá vendo? Brasileiro tem que ser estudado, né galera? Olha só que coisa doida Vocês querem saber mais informação sobre isso? Quer saber como faz? Não tem dinheiro pra comprar um cooler pra pôr no seu FX? Comenta Se vocês comentar Eu mostro Como que monta Isso daí Qual dissipador Qual cooler Qual A torre Beleza? Tamo junto Um abraço a todo mundo aí Gostou? Deixa o joinha Comenta E vamos que vamos Vamos lá ver de novo 32 de temperatura Hoje tá mais friozinho aqui Mas quando tá calor Chega a 35 Pra mim Ficou Show de bola Beleza gente? Em jogos mais pesados Sobe um pouquinho mais Tá? Chega a 44 43 Mas mesmo assim Tá dentro do padrão Ficou show de bola Essa configuração Abraço galera Não reparem O pó da CPU Logo vou dar uma limpada Por completo nela E deixar pronto Pra mostrar pra vocês Beleza? Falou? Fui!